Libertadores, meu povo! É isso mesmo, mas a gente tem um Gullet aqui, esse Gullet aqui é maravilhoso, ele merece ir pro time, não merece? A parada é o seguinte, já falei, já dei a dica, povo, quando aparecer aquelas cartinhas especiais da Libertadores, a gente vai pegar. Mas, Lucas, se aparecer um mutante absurdo, no mesmo tempo, tipo assim, imagina, aqui tem um mutante daqueles absurdo e aqui tem uma Libertadores. Aquelas cartinhas boas da Libertadores, não é qualquer cartinha não, aí a gente tem que pegar a cartinha da Libertadores, tá? Quando não aparecem as cartinhas épicas da Libertadores, seguimos com uns caras top. Ai, meu Deus do céu, olha esse traor, meu Deus do céu, mano, deixa eu ver aqui, peraí, peraí, ritmo 99, beleza, isso é facinho pra ele, a cartinha dele normal já é rápida, né? O que ele tem de bom aqui também, mano? O físico dele, força 99, tá? Deixa eu ver a finalização, 96, posicionamento no ataque 97, chute longe 96, cruzamento 98, agilidade 94, é, vamos fazer o seguinte, o Benzema é melhor, mas eu já testei o Benzema em outro momento. Inclusive foi uma festa, agora o Traoré mutante, fi, é novo, então vamos de Traoré mutantezinho aqui e se o Benzema quiser voltar mais pra frente, ele vai ser bem-vindo. Por enquanto estamos zerado de cartinhas Libertadores, tá? Será que vai vir, rapaziada? Hoje que eu tô fazendo o desafio Libertadores, vai vir, será? Ô, louco, esse Pedro vai linkar bonitinho ali, hein, mano, olha isso, que delícia esse meio campo que tá saindo. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci, o like, deixa o like, o tio Abena já pediu vaga. O time tá ficando bom, mano, estou gostando do que eu tô vendo aqui, hein. Deixa muito like, se inscreve no canal, temos mais um mutante aqui interessante, tá? E temos o Van Dyke, mas vamos de mutantezinho aqui que ele vai linkar com o Tio Abena. Rapaziada, pra quem tá pedindo footdraft completo, eu vou tentar trazer durante a semana alguns, não vai ser sempre, tá? Porque eu tenho uma demanda de vídeo muito grande pra gravar, mano, além do draft, eu tenho outro vídeo aqui no canal, eu tenho o footman e eu quero voltar com o meu canal secundário de games, eu não tô conseguindo gravar lá. Mas eu quero também gravar aqui pra vocês o footdraft completo, então acho que a gente pode fazer uma parceria aí, né, mano? Às vezes, durante a semana, a gente mete um draft completo. E por isso que é importante você fazer a sua parte, deixa o like. Ah, agora me quebrou, hein. Ô, louco, mano. Era papo pra pegar mutante absurdo ou Nuno Mendes, mas cartinha da Libertadores apareceu, tá? O Torres aqui, ó, mano, se liga, ele é Paraguai, joga no Olímpia, é uma cartinha boa, né? O problema dessas Libertadores é que eles não vão linkar com ninguém, mas não tem problema, é o desafio. E apareceu outro, né? Ah, não, mano. Ia ficar perfeito esse lado direito aqui, familiar. Tudo bem, Godói? Deixa eu ver se a cartinha... Ai, tristeza. Segue o plano, vai. Me manda um goleiro bom. Ó, sempre chega no gol dá ruim, né? É um absurdo isso, cara. Chega no gol dá ruim, mano. Inacreditável. O LaFonte, às vezes, aparece o Tots dele, então eu vou pegar o Costil. Temos aí um time 91, bem legal, né? E 78 de entrosamento. O entrosamento não está ruim. Dá até pra fazer isso aqui, ó. Mano, temos uma dupla de zaga interessante. O Tierney, eu não joguei com ele ainda. Inclusive, até passei aqui a cartinha deles, ó. Vamos dar uma olhada aqui. É uma cartinha boa, hein? É uma cartinha boa também. E eu precisava melhorar o entrosamento de alguns jogadores. Eu sei que os da Libertadores, dificilmente a gente vai conseguir deixar eles com o entrosamento bom. A não ser que a gente consiga pela nacionalidade, né? Enfim, vamos lá. Tem cartinhas interessantes aí no nosso time. E vamos ver se a gente consegue algo mais no banco de reserva. Opa, opa, opa. Nada de bom, nada de bom. Laterais aqui a gente já está bem, né? Mas vai ter que ser um lateral aqui. Vou pegar o Tio. Rapaziada, precisava de um meio campo central ali melhor e um atacante, hein? Agora que eu estou me dando conta aqui, hein? Um meio campo central e um atacante ali ia fazer a diferença. Ó, até pareceu o jogador do Benfica, mas não me ajuda muito. Estou pensando em pegar o Tillemans. Deixa eu ver como é que ficaria o Tillemans aqui. Perderia o entrosamento, eu acho. É, mas deixa ele aqui no banco, guardadinho, esperando a sua oportunidade. Temos agora o Rashford. Tem um mutante dele que seria incrível que se aparecesse no draft. Mas eu não sei se ele só está lá no SBC, que é o desafio de fazer elenco e ganhar cartinhas. Ou se ele está no draft também. Temos o Adams aqui, ou o Eidans, que joga na Alemanha. Sakar. Deixa eu ver. Sakar não vai me ajudar. Esse cara aqui, mano. Pô, eu vou pegar ele porque ele é bom, hein? Mas eu provavelmente não vou usar. Folden. Esse velho era apelão pra caramba. Mano, o que está vindo de mutante é coisa de louco, hein? Ó, o Messi, rapaziada. 98 não tem como deixar fora. Eu posso fazer uma loucura. No meio do jogo, eu vou botar o Messi aqui e o Gullit lá na frente. Dá pra fazer isso, tá? Dá pra fazer isso. Eita, esquece o Messi. Ah, tá de sacanagem que eu vou perder entrosamento aqui, mano? Tá de sacanagem. Tem que aparecer mais o meio campo central aqui da La Liga, mano. É isso. Tem que aparecer mais o meio campo central da La Liga que vai nos ajudar lá com o Marcelinho. Mano, o Marcelo e Traoré. Que ataque épico. Mano, o Marcelo está aparecendo direto agora. Eu estou adorando isso. A gente precisa de um goleiro bom, rapaz. Um goleiro bom, hein? Vamos ver se a gente tem sorte. Putz, é sempre assim. É impressionante, mano. Sempre dá ruim no gol. Eu não aguento mais, cara. Eu estou com muito azar no gol. O time é bom, o goleiro é bem mais ou menos. Está acontecido isso direto, direto, direto. Ok, temos o Felipe Anderson. Eu precisava de um meio campo central ali, né? Para tentar alincar os caras. Olha, está acabando o draft. Eu estou curtindo bastante esse time aqui, mano. Estou curtindo muito. Não vai dar para encaixar... Ok, esquece o que eu falei. Carlos Alberto. Tá? A gente faz assim. Só para dar mais entrosamento. Depois a gente dá um jeito de botar esse cara da Libertadores aqui, mano. Tá? A gente dá um jeito de botar esse cara da Libertadores. Todo dia eu tento fazer o desafio da Libertadores. E hoje eu fiz. Mas, mano, está difícil, hein? Porque vem umas cartinhas tão doidas, velho. Que não dá vontade de pegar da Libertadores, não. Deixa eu arrumar aqui o banco. Olha, numa dessa fica 92, hein? Vamos ver. Acho que... Ah, não sei se vai ficar, não. 92. E falando em Libertadores, eu sempre comento isso com vocês, mano. Tipo, imagina se tivesse as cartinhas dos times brasileiros. O quão épico seria isso, né? Imagina, mano. Você escolhendo um Hulk aqui, um Rafael Veiga. Mano, aí ia ser incrível, né? Um Gabigol. Mano, isso é muito doido. Uma pena, né? Que a gente tenha esse problema aí. A Federação Brasileira não é tão organizada assim ainda. A CBF não é tão organizada com relação a direito de imagem de jogadores. Tem que negociar individualmente com cada jogador. E aí a EA não consegue fazer isso. É uma pena, manos. Olhando o time aqui titular, a gente precisava de um seguinte. Um técnico que dê entrosamento melhor para o Tierney, que ele está com 4. E ele perde, né? Esse é o problema, velho. Esse lateral aqui também perde. E esse meio campo também perde. Mas, sei lá, eu prefiro o zagueiro aqui não perdendo porque é mais importante, na minha opinião. Ó, para deixar o time com o melhor entrosamento possível, foi isso que eu consegui. Tá? Só o Tierney que está perdendo aqui. Tomara que apareça alguém da Premier, manos. Ai, não apareceu, velho. Que sacanagem. Que sacanagem. Tá, temos aqui esse que pelo menos vai aumentar o entrosamento do Marcelo. Do Marcelo, tá? E também do Traoré, mas o Traoré acho que já está com 10 de entrosamento. Não vai mexer muita coisa. E tem o argentino aqui, cara. Vou pegar aqui o Álvaro Cervera. Temos essa dupla de ataque aqui, ó. Maravilhosa. O Messi. Mano, o draft foi incrível, tá? O draft foi incrível, velho. A gente vai usar as cartinhas da Libertadores. Fiquem tranquilos. E bora para o jogo agora. Vamos ver se o time vai encaixar, que é importante. Lembrando mais uma vez, a gente não está com um goleiro top, né? Pode ser um problema. O nosso adversário também está com um time legal, manos. Vamos lá, rapaziada. Eles vão começar com a bola. A gente está só no aquecimento. Ele está com o Marcelo também ali, ó. Marcelo mutantezinho. Ele está valendo. Ele vai mexer alguma coisa já de cara, né? Ainda tem que aquecer minha mão aqui. Tem essa ainda, né? Desculpa do perdedor. Que isso, mano? Está driblando o Gasparzinho, velho? Está driblando quem, mano? Está driblando quem, mano? Você vai aonde? Você vai aonde? Você não vai fazer gol, não. Descanteio. Tem marcação, hein? Boa. E agora, manos? Vai vir golaço? Não. O cara joga bem, manos. Pegamos um cara embaçado já no primeiro jogo. Vamos ver. Faz o gol. Ai, 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 mano. Pegamos um cara enjoado aqui para o primeiro jogo, hein? Boa. Ó, vamos lá, hein? Já vou botar o primeiro lateral da Libertadores, então. Vai entrar o Torres. É isso. E vou botar esse meio campo no lugar do Bentecuro também. Aí, Marcelo. Ai, ai, ai. Vai, vai entrar o ré. Ah, mano. Quase. Bora, Marcelinho, ó. Vai, Marcelo. Vai que é tua, cara. Sérgio Ramos chegou ali, enchendo o saco dele. Ó o gulitão. Soltou o pé goleiro nem para dar um rebotezinho, hein, rapaziada. Bora, bora, Traoré. Ai, pegou. Pegou, velho. Opa, que recuo foi esse? Tá de sacanagem, hein, Fifa. Começou já a roubalheira, hein. Vai, Traoré. Faz o gol. Ah, de novo. Mano, de novo. Tá de sacanagem. Hum. Ansufati aqui. Ah, mano. Dava para ter pego essa bola, hein, time. Boa. Não. 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 Quase que a gente tomou. Segundo chute que ele dá no jogo. Bora, Traoré. Bora. Que isso. Sérgio Ramos aí tá demais, mano. Eu não sei se é o Sérgio Ramos mutante. Deve ser. Não é possível, mano. Deve ser. Pra tá correndo tanto assim, mano. Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. A tática dele, mano. Só cortou o playadinho e tirou do goleiro. Mano, jogo difícil pra caramba, velho. Tô nervoso até, rapaziada. Que isso, mano. Vamos lá. O cara mexeu no time todo, mano. Então, assim, o que vai ter de pressão agora não tá no papel. O próprio FIFA já dá aquela pressão básica pro time adversário empatar. E ele vai vir com tudo. Eu botei o Messi. Vamos ver se ajuda alguma coisa. Boa jogada. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Toma. Toma. Tá impedido? Tá impedido. Que pena, mano. Que pena, velho. Era pra matar o jogo. Agora ele não quer jogar, mano. Pegamos uma encrenquinha aqui, hein. Primeiro jogo o cara joga bem, mas também tá enrolando pra caramba pra jogar. Tem que fazer. Ai! Pega tudo, mano. Agora, pra acabar com o jogo. Ah, não. Faz o gol. Ai, velho. Não é possível, mano. O jogo não acaba, mano. Boa jogada. Faz o gol, hein. Ah! Vai, Messi. Final de partida. Vencemos um jogo muito difícil por um azer, mas muito difícil mesmo, mano. Sério. De primeira partida, esse aqui foi o mais difícil que eu joguei aí nas últimas semanas. Frouxo, que jogo difícil. Deixa eu ver aqui, ó. É, a gente deu uma... Chutamos mais, né. O goleiro dele fez mais defesas impossíveis, mas no geral foi um jogo muito pegado. Vencemos. Olha só. Vamos enfrentar um time que tem o CR799, filho. Vai ser tenso. Vamos lá, hein. Bola começa com a gente. Ih, rapaz. Já comecei aqui dando... Entregando o ouro. Tierney foi. Cai, rapaz. Hum, que bola. Nossa, que sorte. Boa, Pedro. Passou bem. Boa jogada. Olha o Marcelo aqui. Ai, na hora do... Mano, que escocho horário, filho. Mano, o Marcelo parece que ele chutou em câmera lenta, tá ligado? Parece que ele chutou em câmera lenta, mano. Que que foi isso? Olha lá. Ah, não deu pra ver o replay, mas tudo bem. Tem que cuidar desse Traoré aqui. Meu goleiro demorou. Ele dividiu com o goleiro. Que golaço. Que parece um... Pareceu um balãozinho no goleiro. Ele dividiu com o goleiro. A bola foi certinha no gol, velho. Que droga. Enfim, não deu pra ser muito feliz não aqui, né? Tomamos um gol rápido. Agora, Marcelo. Ah, mano. Tá dando não, velho. Jogo passado já foi isso. Os goleiros... Estão saindo rápido demais. Tá me quebrando. Marcação fechou lá. Ih, o cara tá com o Ribeirinho também. Lutante, quem é isso? Boa, Pedro. Ó o Marcelo. Lindo! Olha o Marcelo. Que isso? Olha o que o Marcelo fez. Mano, que patada. O time procura espaço. Ó o Marcelo de novo. Meu pai, se faz. Se faz. Tem que cuidar que o cara tem o CR7 99 e o Ribeirinho ali. E também o Traorek tá... Ó. O ataque dele tá forte. Vamos tomar de novo. Beleza. Vamos embora. Dois a dois. A gente tem que cuidar que ele tá com um ataque, cara, mais poderoso que o nosso. Por incrível que pareça. O cara tá com o Cristiano Ronaldo 99, Ribeirinho 98 e o Traorek. Então tem que cuidar muito. Ó, que sorte, mano. Boa. Boa, tio. A Mene jogando bem. Foi falta, não? Pô, derrubou. E olha que pra derrubar o Gullit não é moleza, não. Ó o nosso da Libertadores jogando muito, mano. Procura espaço. Vai, Torres. Capricha. Marcelo de novo. Traorek. Ai, catou. Começou. Vamos lá. Escanteio. Marcelo. Nossa. O Pickford agora entregou. Foi uma pancada, mas foi no meio, né? Muito obrigado, Pickford. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, mano. Eu vou chorar. Eu faço, ele faz. Eu faço, ele faz. Tô falando, mano. O ataque dele é muito poderoso, mano. Uma escapada ali, ele mata todo mundo praticamente. Vamos lá, hein? Messi entrou, rapaziada. Boa, Torres. Tenta, Messi. Tá, mano. Não perde esse Gull, pelo amor de Deus. É o Messi 98, fi. Olha aí, ó. Demora um pouquinho pra passar. Olha o que custa, hein? Mano, foi uma demora no passe ali no meio campo. Quase que a gente tomou um contra-ataque fatal. Será que o Marcelo chega? Ai, não pode demorar pra chutar assim também, não. Tudo bem que não foi o pé dele bom, né? Talvez isso. Aí vai enrolar, vai tomar, vai tomar gol. Ah, impedido. Boa jogada. Faz o gol, Messi. Vai. Travou. Ah, me atrapalhou ali. Que isso? Boa jogada. Ai, que tanta demora que tá pra fazer um cruzamento e um chute, mano. Tá com um delay chato. Descantei. Tem o Gullitão, né? Toma. Toma. Gullitão é brabo. 4x3. Marcelo já desfilando toda a sua habilidade aqui, mano. Boa, Marcelo. Ah, era pro Gullitão. O Gullitão ali dando sopa, a bola vai no Messi. Ih, rapaz. É o Cristiano, hein? Boa. Boa, essa bola passou. Que isso, mano? A marcação colada. O cara foi passando praticamente por dentro dos meus jogadores ali. Entre as pernas a bola foi... Tá doido. Ó o Marcelo. O Marcelo humilhou. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Quando ele encaixa ali, mano. Esses caras ali são muito brabos. Ai. Vai, vai, Traoré. Protege e ganha. Vai, Traoré. Linda jogada, Traoré. Oxi. Oxi. Que golaço que o Marcelo fez. Ele dominou dando um balãozinho no goleiro, mano. Jogadaça do Messi, hein? Traoré escapou bem. Ah, era lá no gulitão. Mas foi pênalti. Foi pênalti. Vocês estão ligados que eu sou inimigo dos pênaltis, né? Vamos ver se eu faço. Não tem jeito. Eu posso bater bem. Posso bater mal. Eu sempre bico os pênaltis. É bizarro. Mano, o que os caras adivinham, cantam onde eu chuto, é brincadeira. O Marcelo vai incomodar aqui, hein? Quase. Ai, passou. Um golaço. 6x4. Final de partida. 6x4. Grande vitória. O cara estava com um ataque muito apelão, mano. Não é muito apelão, velho. Mas o Marcelo destruiu, né? Detalhe para esse gol aqui do Marcelo. Olha se liga, mano. Traoré vai no limite. Ó, a bola não saiu. Se liga. Quase, mano. Quase que a bola saiu inteira aqui, ó. Mas passou pouco. O lançamento é feito. E olha que ele é pronto agora, manos. Que golaço, velho. Que gol absurdo, mano. Ó, a bola vindo no domínio. Ele dá um balãozinho perfeito em cima do goleiro. E aí ele ajeita e cai à esquerda. Deixa a bola quicar uma vez. E fuzila sem chance ali para o zagueirão. Golaço. O Marcelo simplesmente fez 5 gols nessa partida, né? Melhor em campo. Eita, terceiro adversário. Mais um cara com time bom. E vamos lá, rapaziada. Começou. Ai, meu goleiro. Que isso, Costil. E eu segurando para ele sair. Ele saiu e parou. Não sei se vocês notaram. Nossa Senhora. Quase que o Messi agora marcou um golaço, mano. Vambora. A gente não conseguiu jogar ainda, hein? O cara é bom. Boa jogada. Falta o pé. Ai, catou. Ih, Magna no gol. Já sei que vai ser tenso de fazer. Ó o golitão. Até agora ferrou, hein? Como é que vai parar esse Messi na velocidade? Vamos ver. 1x0 para eles. Messizinho. Deixa eu ver que Messi é esse, mano. Vamos lá. Ah, o Messi 98 também é brabo. De novo o Messi me causando problemas. Boa. Fechamos bem. Fechamos bem. Bora, bora, Traoré. Bora, Traoré. Bora, Traoré. Ai, catou. Traoré de novo. Tentou mais uma vez. Não conseguiu. De novo o Messi escapando aqui. É impossível. Está jogando muito o Messi, mano. Tabela de novo com o Messi aqui no meio. Marcação foi bem. Costil também foi bem. Tem marcação, tem marcação. Tirou mal. Vamos lá. Botei o meu Messi também, rapaziada. Que ele faça a diferença. Que a gente está precisando. Eu já perdi uma bola de bobeira aqui. Essa bola não poderia ter passado. Tio Amene agora foi monstro. Traoré pegou de novo. Vai tomar banho. Pega tudo, mano. Vai. Quase, quase. Esse boleiro aí está catando muito. Mas muita. O que é isso? Não! Boa! Sim, Costil. Agora capricha. Vai, Marcelo! Pensei que ia dar, mano. Ô, Marcelo. Ai, que mentira, velho. Tá, vamos tomar, rapaziada. Não tem como não tomar agora. Nossa, pegou. Olha o agulitão dele ali para cabecear, hein. Ele mexe de novo. Tem dois na marcação. Vamos tomar. Nossa senhora. Chuta. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, a gente vai perder, mano. Que pena, mano. Perdemos por causa do goleiro dele que foi com defesas impossíveis. Ai, mano. Que raiva, velho. Quando aquele jogo é possível. Mas simplesmente o goleiro fez um milagre ali que não deu, né. Um não, né. Fez vários. Agora, olha só. Melhores momentos, só tem dois, tá. Não mostrou aquele que o goleiro dele pegou, mano. Um tiro a queimar roupa. Tipo, de frente ali. Eu acho que o Marcelo ou o Traoré que soltou o pé. Não era para a gente ter ganho esse jogo. O nosso goleiro fez defesas difíceis também. Mas o dele fez defesas, tipo assim, impossíveis. Cara a cara. Várias, né. Enfim, acho que dá pra ter ido para a final, mano. O nosso time ficou bem épico. O time do cara estava bom. E hoje só tivemos adversários pesados aqui. Foi tenso. Enfim, draft completo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.